Música Jurista Fernando da Costa considera órgão eleitoral falha ao serviço durante a votação. Música Relaciona a votação participação nebem menos, jurista Fernando da Costa considera órgão eleitoral falha ao serviço. Fernando da Costa ratou ali a hiracne e a residência becusi, segunda-feira, semana, né? Pela primeira vez, cada tina, lima, nebem, eles são parlamentares, eles são presidenciais, pela primeira vez acontece, né? E, né, eles acompanham essa situação desde 2020, o impasse político, né? Estou em Tamarásico, na eleição, festa da democracia, Ramosutã, lapso boatida. Hoje, o CNE não está, né? Todos têm incapacidade para o exército, o CNE, função e facilmente para o Itatubele, controla, porque o CNE não está. E tem que ser bem linha a coordenação, para a Itatubele exercer a CNE função, controla, TPE é a ser nebem, mas se remonta. Não é uma participação, não é uma ser nebem, mas que precisa, Itatubele, é uma ser nebem, mas que precisa, a Itatubele, é uma ser nebem lá lá, município para ele mais votar lá. Sir, com certeza, sir a tênada, ela lista, né? Sir, rola tênada. Tama, sai de uma acto, gente, quando vai vir, a Itatubele vote, é lista na Raleia. O coordenador advocacia fontel Ivo Colimau Lai Costa Teten precisará de dia a classificação do Silei NBI. Não é o que ele foi culpa da parte de Ida. Não é o que ele foi culpa da parte de Ida. O serviço é muito que não ia sentir o Estado onde ele resolve a situação. Decreto do Governo nº 6 para 2022, 14 de janeiro. Primeira alteração para o decreto do Governo nº 6, 2017. O regulamento, a organização e o funcionamento dos centros de votação e estações de voto. E o artigo 3, traço A, que o centro de votação paralelo. No centro de votação paralelo, o Governo prepara para que você responda que ela seja em cidadãos que ela seja em cidadãos que ela seja em cidadãos que ela seja em cidadãos. E a gente não pode votar em cidadãos que ela seja em cidadãos que ela seja em cidadãos. Mas isso é, agora na classificação, no artigo 3, o centro de votação paralelo, no nº 4, menciona claro que há pacientes, Por exemplo, o número 4 é a letra A. O paciente é a família, o paciente é a família, o paciente é a família, o paciente é a universidade, o estudante é a letra B, a letra C é a letra C, o funcionário público é a letra A. Pronto. A situação ainda é complexa. Complexo é o que você tem. Então, a boa culpa é que você está. A boa culpa é que você está. Talvez você está em um esforço máximo. Por exemplo, se o estudante é que você tem que ser contato. Você tem que ser contato ao Ministério da Educação. Se o paciente é que você tem que ser contato, você tem que ser contato ao Ministério da Saúde. Se é o funcionário público, você tem que ser contato. Você tem que ser contato comissão de função pública. Para que ele seja uma declaração, cataclose do senhor não é? Sim, atualmente a permanência dele, ele é uminnere, o que eles sabem de eles, ele também exerce a sua função. E então talvez o processo de se tratar a declaração do senhor não, perturba o cargo e impede o cargo.